Literatura de Cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de Cordel pra você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, eu vou regravar aqui o Cordel, Rufino, o Rei do Barulho. Algumas pessoas pediram aqui, pelo menos duas pessoas pediram esse romance. A Jessica Tami e também a Caroline. A Caroline também me pediu este romance. Olha só, aqui no canal tem muitos, mas muitos romances mesmo gravados, mais de 700 Cordéis. Acontece que muitas vezes, os meus seguidores, eles têm dificuldade pra encontrar os Cordéis. Devido a isto, toda vez que um dos meus seguidores pedir um romance, ainda que este romance já esteja gravado, eu vou regravar aqui para o seguidor, beleza? Então aqui a seguidora Jessica, a seguidora Caroline, pediram aqui o romance, tá bom? De Rufino, o Rei do Barulho. O Manuel Vieira também pediu. Ah não, o Manuel Vieira, ele comentou aqui no romance do Rufino, o Rei do Barulho, que já está gravado no canal, beleza? Pessoal, quero deixar bem claro, o Cordel, o Rufino, o Rei do Barulho, já está gravado no canal, porém eu vou fazer aqui essa regravação para as seguidoras que pediram aqui a Jessica Tami e a Caroline Raquel da Silva. E se você não assistiu ainda, você aproveita para assistir. Pessoal, eu sei que tem pessoas que não gostam da parte dos abraços, né? Porque fala que incomoda, fala que atrapalha, fala que demora começar a leitura do Cordel. Mas, eu só posso me basear pela maioria de vocês. Eu sei que a maioria gosta, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que a maioria de vocês gosta dos abraços. Por isso, lá se vai, Jessica Tami, um grande abraço, Jorge Carlos, Maria de Jesus Castro, Jaqueline Andrade, um grande abraço, Maria de Jesus, um grande abraço, Manuel Dias, um grande abraço, Maria de Jesus Castro, mais uma vez, Terezinha Teles, um grande abraço, Rosângela Paulino, Marina Lima Machado, um grande abraço para você, para o Luciano Silva, para o Bonfim Sena, olha o que o Bonfim Sena falou aqui. Esse negócio de mandar abraço é uma grande besteira. Olha só, vai um grande abraço para você, Bonfim Sena, exatamente. É o Bonfim Sena que não gosta dos abraços, ele sempre reclama. Mas vai aí, Bonfim Sena, um grande abraço para você, meu amigo, grande abraço. Abraço, deixa eu ver aqui quem mais, quem mais que eu vou mandar os abraços aqui, deixa eu ver. É, Edilza Lourenço. Rapaz, tem um rapaz aqui que me pediu um abraço. É, deixa, deixa eu ver aqui o nome dele, ele é lá do Pará. Deixa eu procurar o nome dele aqui. Pronto. É o Naruto, o nome dele é o Messias de Tucumã, no sul do Pará. Vai um grande abraço para você aí do perfil Naruto. É o Messias de Tucumã, no sul do Pará. Beleza? Vai um abraço para Edjaldo Rolim, Branco Marinho, meu amigo. Vai um abraço aí para também a Carminha Gomes, eu falei, a Raila Teles, a Silvia Maria Silva, a Rosângela Paulino. Pessoal, é muito seguidor, pode ser que eu esqueça de algum, tá bom? Mas se eu esquecer, não fique chateado. Da próxima vez eu lembro o seu nome, beleza? Um grande abraço aí para todos vocês. Então vamos aqui, vamos gravar aqui o romance, regravar o romance Rufino, o Rei do Barulho. O autor deste romance, meu amigo, minha amiga, é o grande gênio da literatura de Cordel, Manuel da Almeida Filho. Mais um drama sertanejo surgiu da inspiração do trovador que ajuda na alfabetização das crianças camponesas dos caboclos do sertão. Para versar aventuras, esta pena tem orgulho, por isso apresenta agora Rufino, o Rei do Barulho, homem que nunca dobrou-se um pau que não deu orgulho. Rufino nasceu marcado pelas garras do destino, sadio, forte e ousado, valente desde menino, porém, aos 18 anos, transformou-se em assassino. O velho pai de Rufino era um pobre fazendeiro, trabalhador esforçado, sertanejo verdadeiro, porém, era perseguido por não possuir dinheiro. No sertão do Ceará, cultivando as secas terras, vivia o pai de Rufino, no meio de duas serras, enfrentando dos vizinhos as mais temerosas guerras. Com grupos de cangaceiros, os vizinhos avançavam naquela fazenda pobre e sempre, sempre tomavam alguns pedaços de terra e com arame os cercavam. O pobre pai de Rufino, Luiz de Souza Aragão, se dava parte à justiça, perdia toda a razão, porque não tinha dinheiro, não ganhava uma questão. Os seus fortes inimigos levavam advogados perante a lei do dinheiro, os crimes eram julgados, onde os ricos se exaltam e os pobres são humilhados. Assim, o velho Luiz, pouco a pouco, ia perdendo a sua propriedade, dia a dia empobrecendo, e os vizinhos desalmados, mais e mais enriquecendo. Enquanto isso, Rufino estudava em Fortaleza, seu pai comia os sacrifícios para pagar a despesa. Do colégio, trabalhava dia e noite com firmeza. Rufino, com 15 anos, era um rapaz muito forte, bastante desenvolvido, mostrava bonito porte, por isso era no colégio comandante do esporte. Com diversos estudantes que tinham boas condutas, Rufino criou um grêmio com treinamento de lutas, por um professor baiano que revisava as disputas. Assim, Rufino aprendeu, da ponta-peri-rasteira, tapamurra e cabeçada, golpes de toda maneira. Era com 16 anos, professor de capoeira. Em treinamento lutava para dar demonstração, com 10, 12 companheiros, punha-os fora de ação, batidos esbodegados, caídos por sobre o chão. Uma feita em Fortaleza, Rufino ia passando, avistou 4 colegas, com 10 soldados lutando. Rufino entrou sem saber o que estava se passando. Em defesa dos amigos, pegou um soldado louro, deu-lhe um soco entre os dois olhos, que só se ouviu um estouro, da testa à ponta do queixo, caiu a manta de couro. Outro polícia partiu com seu rifle apunhado, Rufino pegou com tudo, deu um balão que o soldado subiu rodando e caiu, como um sapo escangalhado. Outro soldado pulou com a carabina armada, Rufino saltou de banda e deu-lhe uma cabeçada, jogou com 12 metros em cima de uma calçada. Nessa hora, os seus colegas, que também eram treinados, tinham dominado os outros, estavam todos deitados, gemendo fora de ação, feridos e ensanguentados. Sem ter mais com quem brigar, usando a maior perícia, Rufino disse, corramos, que vai chegar mais polícia. Quando a patrulha chegou, só encontrou a notícia. Os populares disseram que aquele acontecido, numa batalha de morte, tudo aquilo tinha sido feito por cinco estudantes, mas não tinha um conhecido. Puniu os cinco rapazes, sem provas ninguém podia, assim os dez praças foram parar na enfermaria, recebeu o tratamento que cada um exigia. Rufino com os colegas dominaram os dez soldados e ficou por isso mesmo, nunca foram procurados, muito embora alguns ficassem ligeiramente arranhados. Porém, com essa vitória, no dia 4 de julho, os estudantes unidos, por um gesto de orgulho, deram ao colega o título Rufino, o Rei do Barulho. Por esse tempo Rufino, fazia 18 anos, alegre e cheio de vida, sem pensar em desenganos, nem que já se aproximavam inimigos desumanos. Quando já se preparava para ir à faculdade, na capital da Bahia, deu-se a infelicidade, no quadro da sua vida, a maior fatalidade. O coronel Mustafá, frio sem ter compaixão, inimigo de seu pai, na maior devastação, incendiou-lhe a fazenda, sem deixar vivo um cristão. Com um grupo de capangas, liquidou o fazendeiro, Luiz de Souza Aragão, por um modo traiçoeiro, a esposa e três filhinhos, e a família do vaqueiro. Mataram bois e cavalos, carneiros, bodes e vacas, depois os corpos humanos esquartejaram com facas, deixando os vários pedaços enfiados nas estacas. Fazia apenas se ver os campos incendiados, os animais todos mortos, pelo cercado espalhado, os urubus devorando os corpos esquartejados. Ninguém tomou providência na morte do fazendeiro, isso porque, nesse tempo, imperava o cativeiro, vencia aquele que tinha capangas e mais dinheiro. Por ter ido à fortaleza, só o vaqueiro escapou, quando soube da notícia, nunca mais se apresentou. Rufino, sabendo tudo, uma vingança forjou. Despediu-se dos colegas, conduzindo algum dinheiro, assim deixou a cidade, seguiu sem ter paradeiro. Chegou em uma fazenda, empregou-se de vaqueiro. Como era corajoso e tinha disposição, conquistou em pouco tempo confiança do patrão, que fez correr a sua fama por todo aquele sertão. Enquanto o tempo passava, aumentava a confiança, Rufino se preparava com uma louca esperança, juntando o que precisava para fazer a vingança. Muniu-se de mais dinheiro, um revólver, um punhal, um cavalo corredor, bondigado especial, só aguardava o ensejo para a vingança, afinal. Toda a história do crime, já sabia com certeza por que não era segredo nas zonas da redondeza. Mais cedo do que pensava, teve uma grande surpresa. Para uma apartação, foi convidado Rufino, que foi e na grande festa, a estrela do destino, colocou frente a frente ao coronel assassino. Ao coronel Mustafa, foi Rufino apresentado como vaqueiro valente, bom derrubador de gado, corredor experiente, honesto e capacitado. De fato, na grande festa, Rufino pôde provar, não correu uma só vez, para reis não vaquear. Quando puxava na cauda, via o mocotó passar. O coronel Mustafa ficou tão maravilhado, com as façanhas do moço, mais e mais apaixonado, que chegou a convidá-lo para ser seu empregado. Rufino, com muito gosto, aceitou logo o convite. Coitado do Mustafa, com seu triste palpite, preparava sua morte, levando uma dinamite. Chegando lá na fazenda, logo nos dias primeiros, Rufino era vedeta entre todos os vaqueiros, causando até ciumadas no meio dos cangaceiros. Mas é que o coronel só confiava em Rufino, não se lembrava que era um vil covarde assassino, que atraído seguia para a cova do destino. Assim, Rufino já era o cabra de confiança do coronel Mustafa, jamais lhe vindo a lembrança, que ele só aguardava o momento da vingança. Até que os dois saíram para correr o cercado, e por acaso chegaram no ponto determinado, na velha tapera onde Rufino havia morado. A convite de Rufino, os dois ali se desciam, que disse os nossos cavalos, até que isso apreciam. Vamos descansar um pouco, enquanto as celas esfriam. Rufino fez inocente, como quem não sabe nada, e perguntou ao coronel de quem foi esta morada, que me está parecendo ter sido há dias queimada. Disse o coronel aqui, morou um velho encrencreiro, vagabundo miserável, infeliz aventureiro, com onde só vivia brigando, querendo ser fazendeiro. Fiz tudo para que ele me vendesse esta porqueira, mas como era teimoso, sempre fazia barreira, até quando me zanguei, e foi a sua derradeira. Mandei matá-lo com tudo, inclusive os animais, ele, a mulher e três filhos tiveram mortes fatais. A família do vaqueiro passou as dores iguais. Depois do serviço feito, os pastos incendiados, os corpos ainda foram por ordens esquartejados, e os pedaços foram postos nas estacas enfiados. Como defuntos não falam para falar a verdade, depois fui à fortaleza com toda facilidade, anexei suas terras à minha propriedade. Rufino disse, o senhor acha que fez muito bem, e não teme por ventura que tenha escapado alguém, e venha tomar vingança, o esquartejando também. Escapou, porém, a mim, não causa o menor abalo, o maluco em fortaleza, eu já mandei procurá-lo, porém não foi encontrado, fugiu, não pôde encontrá-lo. Eu entendi, ele fala assim, escapou, o coronel fala, né? Escapou. Aí o coronel diz, porém, a mim, ao coronel, não causa o menor abalo, o maluco em fortaleza, eu já mandei procurá-lo, porém não foi encontrado, fugiu, não pude matá-lo. Tem um cabra o procurando, breve será encontrado, não tem o menor sobroso, vivo sempre descansado, se vier me procurar, será logo liquidado. Até eu não me esqueci, parece ser Severino, o rapaz fastou atrás, e disse, sou eu, Rufino, agora pegue nas armas, para morrer assassino. O senhor mandou matar, os meus pais covardemente, ainda meus três irmãos, e uma família inocente, agora vai pagar tudo, vou matá-lo frente a frente. Não buscarei seus parentes, para ficar mais vingado, o senhor paga sozinho, vai ser morto esquartejado, e ficar como meus pais, nas estacas enfiados. O coronel deu um pulo, e disse, eu matei seu pai, sua mãe e seus irmãos, e agora que você cai, para pagar sua audácia, atrás deles também vai. O moço disse, o senhor, vai cair no meu embrulho, pagar o crime que fez, perder todo o seu orgulho, nas mãos deste seu criado, Rufino, o rei do barulho. Pode puxar suas armas, porque eu vou liquidá-lo, dali pontapés e quedas, até quando machucá-lo, para poder começar, ainda vivo esquartejá-lo. Já com a arma na mão, o coronel atirou, mais ligeiro que um raio, Rufino se desviou, e deu uma rasteira no velho, que o matapasto acalmou. Na queda do coronel, Rufino logo investiu, pegou com revólver e tudo, para os ares sacudiu, aparou na cabeça, que o corpo velho rangiu, jogou em cima de um toco, na cabeçada que deu, o velho embora ferido, não reclamou nem gemeu, o revólver caiu longe, e o punhal também perdeu. Levantou-se desarmado, já querendo dar ataque, Rufino disse, eu agora, vou pegar o cavanhaque, arrancar fio por fio, depois lhe dá muito baque, vou massacrá-lo a meu gosto, e depois de machucado, vou esquartejá-lo vivo, para ficar bem vingado, e o senhor sentir a dor, de estar sendo esquartejado. Dizendo assim, avançou, com aspecto de louco, pegou no cavanhaque, dando pontapé e soco, queda chute e cabeçada, pensando ainda ser pouco. O coronel, vendo a morte, abriu a boca chorando, Rufino disse, bandido, agora está me pagando, deu-lhe um trompaço, que ele, caiu de bruço, arquejando. Rufino, com rapidez, puxou o facão de aço, para abrir o velho vivo, começou pelo cachaço, cortando bem devagar, até o fim do espinhaço. Era cortando e dizendo, é bom ser esquartejado, por sua culpa assassino, eu faço isto forçado, só para vingar meu pai, cruelmente assassinado. Porém morra satisfeito, leve cartas satanás, com isso fico vingado, não procuro nada mais, a sua família toda, por mim ficará em paz, porque com a sua morte, os meus pais ficarão vingados, não vou matar seus parentes, para aumentar meus pecados, pois jamais devem pagar, os justos pelos culpados. Dizendo isso, o facão, com toda a força desceu, o velho, já quase morto, apenas se estremeceu, aberto de meio a meio, sem um gemido, morreu. Rufino cortou em cruz, em golpes amildados, e os quartos foram postos, nas estacas espetados, o rapaz olhando disse, os meus pais estão vingados, pegando a pena escreveu, um bilhete sem tardança, eu sou Rufino Aragão, que fiz com esta matança, em defesa dos meus pais, uma completa vingança. Quem tentar e procurar-me, leve uma vela na mão, deixe-o inventar o feito, seja ouvido em confissão, se despeça dos parentes, até a ressurreição. Pois o bilhete seguro, num dos quartos pendurados, juntou os ossos dos pais, e dos seus outros vingados, abriu uma cova rasa, mas deixou-os sepultados. Rufino depois montou-se, no seu cavalo e partiu, atravessando os sertões, até que enfim caiu, num dos maiores perigos, que um sertanejo já viu. Por ora vamos deixá-lo, seguindo no seu corcel, para as portas do abismo, até darmos a fiel, descrição do achamento, do corpo do coronel. Os dois que saíram juntos, quando não foram chegados, os capangas da fazenda, ficaram desconfiados, e durante quatro dias, eles foram procurados. Só no quinto dia tarde, os capangas avistaram, a festa dos urubus, quando lá perto chegaram, pelos pedaços da roupa, o velho identificaram. Um cabra achou o bilhete, quando acabou de ler, disse numa coisa desta, nada podemos fazer, porque quem procura cobra, corre o risco de morrer. Todos responderam, é mesmo, desse ninguém vai atrás, é um lobo carniceiro, pior do que ferra braz, quem fez uma coisa desta, mata até o satanás. Juntaram os ossos do velho, noutra cova sepultaram, quando chegaram à fazenda, com um bilhete mostraram, dizendo o que tinham feito, toda a história contaram. Então o povo da fazenda, quando a notícia espalhou-se, pela frieza dos cabras, a família conformou-se, mesmo porque o rapaz, como mistério encantou-se. Vamos agora encontrá-lo, seguindo a sua jornada, nas travessias desertas, sem respeitar a madrugada, até que com cinco dias, saiu numa encruzilhada. A estrada abria em duas, sendo que uma passava, por uma larga cancela, onde uma placa pousava, com umas palavras que, quem lia se arrepiava. Na placa estava gravado, em letras, este argumento, quem passar esta porteira, cai na lei do sofrimento, pode até se arrepender, do dia do nascimento. Depois que Rufino leu, a placa disse o acerto, a vida agora ou entorto, por dentro deste deserto, ainda sendo um inferno, irei conhecer de perto. Partiu, abriu a cancela, passou e saiu galopando, no seu fogoso cavalo, a estrada devorando, adiante viu numa árvore, uma coisa balançando. Perto vi um esqueleto, numa corda pendurado, provando que o dono dele, tinha morrido enforcado, com outra placa pregada, dando o seguinte recado, pode voltar ainda é tempo, veja como foi meu fim, pode salvar sua vida, olhando bem para mim, teimando fique sabendo, pode se acabar assim. Rufino parando olhou, consigo mesmo dizendo, que coisa misteriosa está me acontecendo, porém alguém que me vença, eu só acredito vendo. Açoitando seu cavalo, pelo esqueleto passou, com o vento produzido, a alçada balançou, mais adiante numa curva, com outro aviso encontrou. Dessa vez outro esqueleto, numa cruz estava cravado, bem no meio da estrada, com o aviso gravado, noutra placa bem legível, um letreiro avermelhado. Pare e não passe daqui, examinhe o meu estado, continuando a viagem, como eu vai ser pregado, vivo numa cruz assim, e morrer crucificado. Rufino lendo o letreiro, nenhum sobrou se sentiu, deu rédeas ao seu cavalo, que como raio partiu, pulou por cima da cruz, que o esqueleto caiu. O cavalo galopando, quando já ia suado, Rufino avistou na frente, no terreno descampado, quarenta ou cinquenta casas, parecendo um povoado. Quando entrou no arruado, viu nas casas os curiosos, com olhares assombrados, parecendo perigosos, Rufino sentiu estar, entre maus e criminosos. Mais adiante numa esquina, ele viu na frente um barracão, parecendo com bar, muitas bancas no salão, rodeadas de indivíduos, outros perto do balcão. Rufino ia galope, chegando à porta, arriscou, que os cascos do cavalo, na calçada fumaçou, pulou e deu boa tarde, porém um só não falou. Depois de olhar em volta, Rufino falou assim, perderam a língua ou estão, querendo zombar de mim, eu sou o braço da peste, para amansar cabra ruim. Mesmo assim ninguém falou, o rapaz entrou no peito, disse ao cabra do balcão, traga-me um copo sujeito, e um litro de água ardente, que eu estou daquele jeito, sem dizer uma palavra, o capango obedeceu, Rufino meou o copo, a todos ofereceu, como ninguém respondesse, ele virou e bebeu. Nisso os cabras se olharam, o grupo se combinou, um do bando foi até, o balcão e se encostou, e bem no pé de Rufino, com toda a força pisou. Depois pediu outro copo, disse agora eu vou saber, com você para que possa, a sua morte escolher, nas amostras da estrada, o jeito que quer morrer. Quando foi virando o copo, com um gesto carrancudo, Rufino mediu-lhe a cara, e deu-lhe um soco sisudo, que entrou de boca dentro, copo com cachaça e tudo. No murro o cabra caiu, já morrendo sufocado, com vários dentes partidos, estrebuchando engasgado, engolindo com cachaça, dentes com vidro quebrado. Nesse momento Rufino, viu a quadrilha enfrentá-lo, todos os cabras presentes, partiram para pegá-lo, dizendo vamos batê-lo, e depois crucificá-lo. Rufino pulou por cima, caiu no meio do terreiro, mas já estava cercado, pelo grupo cangaceiro, onze cabras criminosos, cada qual mais carniceiro. E partiram como feras, Rufino fez que caiu, deu uma rasteira rodada, mas do canto não saiu, os cabras caíram todos, que a poeira cobriu. Agarrados, embolados, quase cegos na poeira, quando um se levantava, recebia outra rasteira, caia em cima dos outros, assentando a cabeleira. O capanga que estava, dando conta do balcão, correu, abandonou tudo, foi da parte ao patrão, da desgraça acontecida, na porta do barracão. Agora vamos saber, a causa desse lugar, existia onde Rufino, sem saber foi se parar, nas mãos de um assassino, que vivia de matar. Era um rico aventureiro, chamado Napoleão, que há muitos anos tinha, fugido de uma prisão, perseguido da justiça, foi se parar no sertão. Napoleão foi pirata, antes de ser condenado, por crime de contrabando, no lugar tinha deixado, entre joias preciosas, muito dinheiro enterrado. Fugindo foi arrancou, seus tesouros escondidos, depois escolheu um grupo, entre os piores bandidos, obedientes ao crime, do amor destituídos. Napoleão satisfeito, com essas almas malvadas, embrinhou-se nos sertões, em zonas desabitadas, cercou uma grande área, de terras abandonadas. Por ordem que os capangas, construíram habitações, por ordem sua, os capangas, construíram habitações, roubando, encheram os cercados, de diversas criações, também derrubaram matos, e fizeram plantações. Depois iam às cidades, como pessoas decentes, arranjavam namoradas, casavam com excelentes, mocinhas e as traziam, para o inferno inocentes. Capitão Napoleão, o chefe era chamado, para imprimir mais respeito, também havia casado, por todos obedecido, e fielmente respeitado. O chefe tinha três filhas, três pedaços palpitosos, duas haviam casado, com dois cabras perigosos, porém a caçula tinha, os modos misteriosos. Dizia que não achava, rapaz que simpatizasse, duvidava encontrar um, por quem se apaixonasse, porque só queria um homem, que ao seu pai dominasse. Desse lugar tenebroso, eis a breve descrição, vamos pegar o capanga, descrevendo ao capitão, o que havia acontecido, na porta do barracão. Capitão agora mesmo, lá nos chegou um rapaz, que brigar daquele jeito, só o capeta é capaz, ou é um filho da peste, ou irmão do satanás. Enfrentando os nossos homens, enfrentando os nossos homens, nunca vi outro daquele, deu pancada em todo mundo, ninguém pôde bater nele, estão lá esbodegados, todos que enfrentaram ele. Ouvindo, o capitão disse, estou com o satã de testa, porque um homem sozinho, fazer uma coisa dessa, só se veio do inferno, para fazer uma festa. Porém, de qualquer maneira, eu irei agora vê-lo, com todos os meus rapazes, para juntos combatê-lo, haja o que houver, teremos, de qualquer forma vencê-lo. Dizendo assim, caminhou, os seus cabras convidando, acompanhado de muitos, de longe foi avistando, Rufino calmo e sentado, na calçada descansando. O capitão ao chegar, a bagaçada foi vendo, doze cabras arriados, alguns ainda gemendo, um morto de dente aberto, e três ou quatro morrendo. Napoleão deu um grito, vendo Rufino sentado, quem é você, da onde veio, é gente ou endiabrado, como fez esta desgraça, sem poder ser dominado. O rapaz disse quem sou, posso dizer com orgulho, sou humano, sou valente, desmancho qualquer embrulho, sou chamado em minha terra, Rufino, o rei do barulho. Respeitei sempre os lugares, por onde tenho passado, essa besteira que fiz, foi para ser respeitado, porque com vida jamais, serei desmoralizado. Cercado pelos capangas, Rufino nem levantou-se, nesse momento correndo, Isabel aproximou-se, era a caçula do chefe, com seu pai abraçou-se. A moça que do seu quarto, a conversa tinha ouvido, do capanga com seu pai, disse no gesto atrevido, e se o cabra for homem mesmo, farei dele o meu marido. E quando caiu nos braços, do seu pai Napoleão, perguntou como uma louca, onde está o valentão, o velho mostrou Rufino, ainda sentado no chão. Para o assombro de todos, só quando Isabel olhou, sem demonstrar sentir medo, Rufino se levantou, o velho olhou os capangas, de um a um consultou, porém não teve um sequer, que desse um passo avante, Rufino na vista deles, aumentava a cada instante, como um fantasma lendário, já parecia um gigante. Todos olhavam Rufino, parados diante dele, porque nunca tinham visto, um macho doido daquele, não tinha quem demonstrasse, coragem de tocar nele. Vendo-se quase sozinho, o chefe falou assim, Rapaz, o que você fez, assombrou até a mim, mas na minha unha vai, pagar tintim por tintim. Eu tenho aqui três rapazes, que deposito fiança, você vai lutar com eles, é esta a minha vingança, se conseguir dominá-los, terá minha confiança. Armas não serão usadas, para ter mais graça a luta, será feita corpo a corpo, livremente a força bruta, de um a um para ver, quem é que ganha a disputa. Isabel disse, papai, esse moço eu creio nele, vou ser o juiz da luta, a vitória será dele, e se ele topar comigo, no fim casarei com ele. Isabel era simpática, muito risonha e formosa, lábios bem feitos e corados, voz sonora e maviosa, dentes alvos como pérolas, as faces da cor da rosa. Nesse instante de suspense, Rufino ouvindo a voz dela, olhou-a de cima abaixo, apaixonou-se por ela, porque nunca tinha tido outra ocasião daquela. E disse a Napoleão, mande chamar os rapazes, que na vista dessa moça, quero vencer seus sequazes, porque com fé em Jesus, eu venço mil satanases. Os cabras eram chamados, treme terra e traz a morte, acende a vela o terceiro, cada que fosse mais forte, os três eram conhecidos, o trio Bamba do Norte. Treme terra era um assombro, como leitor há de ver, pesava noventa quilos, confiava em seu poder, quando pisava no chão, fazia a terra tremer. Traz a morte tinha um metro e oitenta e três de altura, no corpo era um gigante, com monstruosa grossura, quando descia o seu braço, abria uma sepultura. A sendivela era um tipo, mal perverso e arrogante, com um só murro matava, um touro ou um elefante, um homem nem se falava, morria no mesmo instante. Eram esses os rapazes, que logo foram chamados, para lutar com Rufino, porém não eram treinados, e sim apenas estúpidos, valentes e confiados. Chegando o capitão disse, quero agora que vocês, lutem com este rapaz, sendo um de cada vez. Rufino disse, porém, eu só luto com os três, os três capangas zombando, deram uma boa risada, e disseram esse infeliz, morre de uma bofetada, Rufino disse, bandidos, a nossa hora é chegada. Os cabras se balançaram, o rapaz se preparou, quando partiram Rufino, com rapidez se abaixou, e com uma só rasteira, os três no chão derrubou. Os cabras não esperavam, luta daquela maneira, também não compreendiam, a arte de dar rasteira, e nem nunca tinham visto, uma perna tão ligeira. Caíram os três embolando, porém com disposição, tentavam se levantar, mas no meio da confusão, em sucessivas rasteiras, caíam comendo o chão. As quedas se sucediam, parecia brincadeira, quando um se levantava, tomava a nova rasteira, caíam em cima dos outros, que levantava a poeira. Porque quando aproximou-se, do rapaz ele investiu, fincou-lhe os dois pés no peito, que a cem de vela subiu, uns cinco metros rodando, como uma flecha caiu. E aqui pessoal, nesse cordel aqui, tá faltando duas páginas, infelizmente, tá bom? Tá faltando duas páginas, eu sinto muito mesmo. Bateu no chão a cabeça, até o pescoço entrou, a querro fino de se coitado, aquele se espatifou, olhando a moça cisudo, para o capitão falou, capitão e seus rapazes, não aguentaram uma hora, já não posso perder tempo, pois com pouco vou embora, se tem mais cabra, pareça, que eu comecei agora. Os cabras que assistiam, aquela luta feroz, saíram todos correndo, quando ouviram aquela voz, dizendo uns para os outros, a coisa vem para nós. Nesse momento, Isabel abraçou-se com Rufino, dizendo, foi Deus do céu, que com seu poder divino, mandou você clarear, a noite do meu destino. Rufino disse, porém, precisa a aprovação, do seu pai, se ele quer, com gosto a nossa união, e se aceita ficar, sob minha direção. Napoleão respondeu, não tenho mais outro jeito, perdi a moral de tudo, o que quiser eu aceito, e mesmo sobre o seu governo, viverei mais satisfeito. Com a resposta, Rufino, disse agora mando eu, reuniu a capangagem, para enterrar quem morreu, depois tratado os feridos, ninguém desobedeceu, mandou arrancar as placas, da porteira e da estrada, enterrou os esqueletos, acabou a palhaçada, desarmou os criminosos, liquidou a capangada, deu uma ordem severa, que foi logo obedecida, para que houvesse paz, surgiu uma nova vida, com respeito, amor e justiça, naquela terra esquecida. Foi erguido uma igreja, sacerdotes convidados, batizados, casamentos, lá foram realizados, todos ficaram felizes, vendo os maus regenerados. Literatura de Cordel, imagens do sertão, Manuel da Almeida, filho.